Será esse o fim da candidatura de Pablo Marçal? O Ministério Público Eleitoral pede a cassação do registro de campanha de Pablo Marçal e pode fazer com que ele não seja candidato, com que seu nome não esteja na urna. Esse é um processo que envolve vários elementos ali, a principal acusação é de abuso de poder econômico ali, envolvendo também a prática, a suposta prática de Caixa 2. Nós vamos falar sobre essa questão e todos os detalhes jurídicos dessa matéria logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos no período eleitoral, temos mais de 40 candidatos do Movimento Brasil Livre por todo o país para vereador. Na cidade de São Paulo nós temos o Renato Batista, a Amanda Vettorazo, temos em todo o Brasil, em vários estádios, em várias cidades, candidatos e nós precisamos do seu apoio, nós precisamos da sua força mais do que nunca porque essa será a nossa melhor eleição, então essa será a eleição em que nós vamos eleger mais candidatos em toda a história do Movimento Brasil Livre. Eu estou rodando a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil para ajudar os nossos candidatos e eu preciso da ajuda e do apoio de vocês. Bom, vamos lá então para a notícia sobre o pedido do Ministério Público Eleitoral. A primeira coisa que precisa ficar esclarecida é que esse é um processo sério porque parte do Ministério Público Eleitoral. Uma coisa é como a Tabata fez pedir a suspensão do registro de candidatura do Pablo Marçal. Quando é um candidato adversário ingressando com uma ação dessa natureza, primeiro que o judiciário vê com menos credibilidade, por assim dizer, porque é um concorrente e é natural que o concorrente tente, por todos os meios ali, midiáticos, jurídicos, políticos, atacar a campanha dos seus adversários. Quando é o Ministério Público Eleitoral ingressando com uma ação, o Ministério Público que é independente, que possui autonomia, que em tese não possui interesses políticos, não representa oficialmente uma candidatura, não representa um partido político, a ação ganha mais peso. Então o primeiro ponto que a gente precisa colocar é esse. Essa ação é perigosa para o Pablo Marçal, em primeiro lugar, porque parte do Ministério Público Eleitoral. Vamos lá, a notícia. O Ministério Público Eleitoral ingressou com uma ação na Justiça solicitando a suspensão do registro de candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. A ação, fundamentada em acusações de abuso de poder econômico, visa preservar a integridade do processo eleitoral. Além da suspensão, o Ministério Público pede a quebra do sigilo fiscal e bancário das empresas do candidato para aprofundar as investigações. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, durante a pré-campanha, Marçal teria adotado uma estratégia para impulsionar sua candidatura nas redes sociais por meio da cooptação de colaboradores e simpatizantes. A acusação sustenta que esses apoiadores foram incentivados a disseminar conteúdos em prol da campanha de Marçal com a promessa de recompensa financeira, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral. Qual que é, então, a acusação do promotor? Já há muito tempo, qualquer tipo de brinde, qualquer tipo de recompensa... Bom, pagamento sempre foi proibido, né? Você pagar uma pessoa para votar em você, você comprar voto, né? Isso sempre foi ilegal. Mas, ao longo do tempo, a legislação foi ficando mais rigorosa para proibir qualquer tipo de brinde. Eu lembro, quando eu era criança, você tinha régua, você tinha boné, camiseta, você podia distribuir esse tipo de brinde para os eleitores. Hoje em dia, qualquer coisa dessa natureza é considerado compra de votos. Se não tem uma pessoa registrada, trabalhando oficialmente na sua campanha, sendo paga pelo seu caixa de campanha, essa pessoa não pode receber um boné seu, com o seu número, com o seu nome, não pode receber uma camiseta, nem nada do tipo, é o que prevê a legislação. É o que o promotor está dizendo. Bom, para além de mais grave do que dar um boné, uma camiseta, o Pablo Marçal estava incentivando eleitores a divulgarem o seu conteúdo e pagando prêmios em dinheiro para os maiores difusores do seu conteúdo de pré-campanha. O que, de fato, é ilegal. O promotor tem razão nesse sentido em dizer que está em desacordo com a lei. Você, tanto no período de pré-campanha como no período de campanha, pagar para eleitores divulgarem o seu conteúdo eleitoral ou pré-eleitoral. Isso, de fato, é ilegal. Não tem discussão em relação a isso. De acordo com o material e com a documentação anexa, temos que o estímulo das redes sociais para replicar sua propaganda eleitoral é financiado mediante a promessa de pagamentos aos cabos eleitorais e simbatizantes para que as ideias disseminadas sejam disseminadas no sentido de apoio eleitoral à sua candidatura. O Ministério Público enfatiza que o impulsionamento pago nas redes sociais sem a devida declaração e registro é uma transgressão grave, especialmente quando realizado de forma indireta como alegado na ação. Então, o que está argumentando o Ministério Público? Você não pode fazer Caixa 2, certo? Caixa 2 é ilegal, é um crime eleitoral. O que é Caixa 2? É você gastar sem declarar para a justiça eleitoral. Na pré-campanha, não existe uma conta oficial de campanha. Os gastos de pré-campanha precisam sair ou do próprio bolso da própria conta do candidato ou do partido político. Não tem uma conta de campanha. Quando começa a campanha eleitoral, aí sim todo gasto precisa sair do Caixa da campanha. Com exceção de alguns gastos que não precisam ser declarados, como gastos com a sua alimentação pessoal, com o transporte do candidato, a gasolina do candidato, aluguel de carro para o próprio candidato utilizar, hospedagem do candidato. Há algumas exceções, mas em regra, tudo precisa ser declarado. E o que o Ministério Público está alegando é que o Pablo pagou impulsionamento na internet não tirando do próprio bolso, mas incentivando eleitores a impulsionarem por conta própria esse conteúdo, o que configura a prática de Caixa 2. O que eu acho dessa questão toda? Eu vi o Pablo... Todo mundo sabe a minha opinião em relação ao Pablo Marçal. Aliás, acho que o Pablo Marçal foi muito canalha e muito mau caráter e muito dissimulado quando ele me encontrou pessoalmente, me chamou para entrevista e tal, falava que eu era o melhor candidato, o cara mais capacitado e tal, quando eu não declarei apoio a ele, aliás, não declarei apoio a ninguém, declarei o voto útil, que eu vou fazer no Ricardo Nunes, até saiu uma pesquisa Atlas recentemente, mostrando que pela rejeição do Marçal e a rejeição do Nunes, o Nunes conseguiria vencer do Boulos no segundo turno e o Marçal não conseguiria pela rejeição. Isso chama-se voto útil, não é que eu defenda o candidato, não vou subir no palanque do candidato, não vou defender, apesar dele ter adotado parte das minhas propostas, não vou defender todo o seu programa de governo, apenas as propostas que eu levei a ele e que ele vai defender. É o voto útil, é justamente para impedir uma maior, que é o Guilherme Boulos. E justamente por eu declarar voto útil, ele me acusou de receber propina do Ricardo Nunes. Olha só que coisa de vagabundo, que coisa de canário, está sendo processado e vai ser condenado por isso, eu não tenho a menor dúvida, porque você não pode fazer nenhum tipo de acusação, ainda mais uma acusação grave dessas sem provas. O Nunes está financiando a NBL? É isso? Claro que está financiando. Como é que esse cara se curva? Ele foi preterido pelo partido e ele é um cara que falou com a boca dele, que estava tendo desvio de licitação, metendo o pau no Nunes, e aí do dia para a noite, por uma frente ampla, nós vamos apoiar o Nunes. Quem apoia o Nunes, amigo? A NBL não estiver recebendo dinheiro aí, eu piro. Eu duvido. Dito isso, todo mundo sabe então a minha opinião em relação ao Pablo Marçal. Aí, ah, mas quem se xinga dando o Pablo Marçal? Não vou apoiar, não vou subir em palanque, vou continuar xingando, vou continuar criticando, assim como faço hoje com o Ricardo Nunes, mas vou declarar o voto útil para derrotar o Boulos. Muito bem. Qual a minha opinião em relação à ação? O Pablo Marçal, de fato, fez essas campanhas de impulsionamento que não saíram do bolso dele. De fato, falou para os seguidores e para os eleitores difundirem conteúdo pré-eleitoral, pagando prêmios e dizendo que era para eles monetizarem e ganharem dinheiro com isso, não só com os anúncios próprios pagos pelo Google e etc, mas ele próprio pagando em dinheiro, o que também é ilegal, e por isso ele precisa ser punido, na minha avaliação, ele precisaria veicular nas suas redes sociais uma decisão judicial dizendo que foi condenado por abuso de poder econômico e foi ter que pagar uma multa e não vai mais praticar isso, sua conduta foi ilegal e se desculpando por isso, que é uma hipótese de pena prevista em lei, mas um pagamento de multa, uma multa pesada, porque de fato foi um abuso de poder econômico muito alto. Agora, caçar a candidatura dele, não deixar ele ser candidato por causa disso, eu acho muito grave. acho que o Ministério Público Eleitoral exagera quando pede a cassação do Egito. Punir? Ele descumpriu a lei? As provas são fartas? Sim. Agora, essa pena, essa punição de cassação de candidatura, precisa ser uma transgressão muito, mas muito grave para você retirar via justiça a candidatura de alguém. a conduta do Pablo Marçal é ilegal, é irregular, mais uma vez, tem prova de que ele cometeu, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser condenado em menor ou maior medida. Agora, retirar ele do pleito, na canetada, no tapetão, por causa disso, já é exagero, já é demais. É passar do ponto na dosimetria da pena. Mas, como infelizmente nós estamos num Brasil que, por várias vezes, funciona como uma terra sem lei, melhor dizendo, não funciona, não duvido que a candidatura dele seja colocada, mas sou absolutamente contra, mesmo com todas as minhas críticas ao Pablo Marçal, não acho que a justiça deva caçar o seu registro de candidatura, porque eu defendo a legalidade, o devido processo legal e a justiça, tanto para os meus aliados como para os meus inimigos. Então, não é porque ele foi muito canalha comigo de me acusar de receber propina, de colocar o meu caráter em jogo numa discussão pública só porque ficou magoadinho, comigo, em vez de me criticar, pode me criticar, me xingar, do que agora, me acusar de cometer crime, de receber propina do prefeito, isso é muito grave, mas mesmo ele fazendo essa canalice sem tamanho, eu não defendo a cassação da sua candidatura porque não acho que a conduta tenha sido grave o suficiente para isso, apesar de sim, ele precisar ser punido pelo que fez. Para rapidinho, se você está assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vectorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. No congresso, é o Kim Kataguiri, no estado, Guto Zacarias e na cidade de São Paulo, Amanda Vectorazo. Por isso, vote 44333. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí